Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, e tem o seguinte texto. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Conceito de Salvação Salvar, em sinonímia correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória, ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos, e, doente salvo da morte, não se forra ao imperativo de continuar nas tarevas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impedido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos, ingenuamente, na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas, com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos. Mas sim, a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações, diante da lei, dispostos a exposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 2014 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 Amém.